Subiu para oito o número de pacientes mortos após o incêndio atingir o Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro na semana passada. Nesta manhã, funcionários protestaram pela reabertura da unidade e a manutenção dos profissionais. A reportagem é de Viviane Nascimento. Um abraço ao hospital uma semana depois do incêndio que paralisou suas atividades e matou oito pessoas. O protesto foi organizado por funcionários de diversas especialidades da unidade. O pedido é pela retomada das atividades nas áreas não afetadas pelo fogo, por rapidez e transparência nas reformas do prédio incendiado e pela manutenção dos profissionais no hospital, que temem ser realocados ou demitidos. Vai transferir os cirurgiões e anestesistas para outras unidades. E isso é o nosso medo, porque esses não vão voltar mais. A gente já teve experiência de hospitais que foi alguma coisa desse tipo, o São Sebastião e a Zé, e eles fecharam. Então, daqui a dez meses, um ano, quando esquecerem de Bom Sucesso, é isso que vai acontecer. Então, a nossa luta é para manter o hospital aberto e para que se identifique os culpados dessa história. As pessoas não estão dormindo, estão preocupadas com medo, com medo de perder o emprego, com medo de serem realocados em outros hospitais e, principalmente, o hospital fechar. Porque não é só mais um hospital, né? As pessoas... tem gente que nasceu no hospital e estudou e até trabalhando aqui. Então, a gente tem um elo afetivo com o hospital e com a comunidade do entorno. Parte dos profissionais terceirizados terão o contrato encerrado em dezembro e reclamam de fraude no processo de seleção para um novo contrato. Nós estamos no pior período de desemprego da história do Brasil. Não podemos admitir que seja demitido nenhum trabalhador. Quanto mais o trabalhador que atua na área de saúde. Ainda mais no momento tão crítico como que vivemos. Então, nós defendemos a manutenção dos contratos, dos empregos dos terceirizados. É preciso entender que o hospital não vai funcionar sem essa gente. E o ideal é que se faça concurso para contratar mão de obra especializada para atuar no hospital. Mas até que socorra, é necessário manter os empregos. O Ministério da Saúde informou que o hospital reabre parcialmente amanhã para exames laboratoriais, consultas, entregas de medicamentos oncológicos, quimioterapia e doação de sangue. Mas as cirurgias, que aconteciam principalmente no prédio incendiado, não têm previsão de retorno. O hospital está localizado em uma área de alta densidade demográfica. Encravado na Avenida Brasil, um dos principais pontos de acesso à cidade, está também do entorno de algumas das maiores favelas da região metropolitana do Rio. Além da importância logística, é uma unidade de saúde de referência, que atende desde o ambulatório até cirurgias de alta complexidade, sendo especializado em alguns tipos de transplante. O Hospital do Bom Acesso, ele é um hospital que tem todas as especialidades médicas, clínicas e cirúrgicas de adulto e criança. Nós somos um hospital de alta complexidade, que realiza também 80% dos transplantes renais da rede pública do Rio de Janeiro. E reiniciamos agora, ano passado, o transplante de córnea. Então, nós somos a referência de maternidade de alto risco, de tumores neuroendócrinos, de tumores sólidos hematológicos, cirurgia oncológica. Nós somos referência de várias especialidades e temos todas as especialidades. É importante que esse hospital seja devolvido à população e todos os serviços que foram ofertados, que eles voltem a funcionar na sua integralidade. Médica licenciada do hospital, a deputada Jandira Feghali, aponta que o incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso é um símbolo da tentativa de desmonte do SUS. São golpes permanentes dentro de um contexto de destruição do Estado brasileiro. E a repercussão sobre o SUS em plena pandemia é a chamada indução à morte das pessoas. O Hospital de Bom Sucesso é uma tragédia anunciada. Essas denúncias de falta de manutenção são denúncias que se repetem. Eu presidi uma comissão externa que acompanhou esses hospitais. Isso é uma tragédia anunciada. E o governo, cada dia, tira mais recursos. Então, esse abraço aqui é uma cobrança por atenção ao SUS e atenção a essas unidades. É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL